Olá pessoal, tudo bem? Há uns meses atrás eu estive aqui no cemitério do Morumbi, que fica aqui no bairro do Morumbi, gravando uma homenagem para a Palmirinha. E eu, como gosto sempre de cumprir as minhas promessas, falei que quando a família colocasse a placa, eu retornaria para estar mostrando para vocês, pois naquela época estava sem a placa. Foi avisado por alguém próximo da família que a placa já havia sido colocada e por isso estou aqui para mostrar o local com a placa em homenagem a essa guerreira. Mas antes, pessoal, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Palmirinha, a parte triste da vida dessa mulher que poucas pessoas conhecem. A Palmirinha, pessoal, desde quando ela nasceu, ela sempre foi o xodó do seu pai. O seu pai tinha um carinho imenso por essa menina, mas a sua mãe, infelizmente, demonstrava um grande ciúme por esse carinho que o pai da Palmirinha tinha por ela. Então, por ver que a sua esposa tinha muitos ciúmes da Palmirinha, com seis anos de idade, ele resolveu pegar a Palmirinha e dar para uma francesa cuidar da Palmirinha. E essa francesa falou que cuidaria com muito amor e muito carinho dela e a ajudaria abrindo uma caderneta de poupança no seu nome. E assim ela fez. Mas com 14 anos de idade, pessoal, Palmirinha teve que retornar para casa, pois o seu pai havia falecido e ela tinha que ajudar na criação dos seus irmãos, mesmo a mãe não gostando dela. Ela voltou, trabalhou bastante para ajudar na criação dos seus irmãos. Mas algo muito cruel aconteceu na sua vida. A sua mãe a vendeu para um fazendeiro quando ela tinha 16 anos de idade. Quando ela chegou em casa, cansada do trabalho que ela estava indo para o seu quarto, tirando a sua roupa para tomar um banho e descansar, ela viu um homem deitado na sua cama. Ela se desesperou, gritou por ajuda e a sua tia a livrou da mão desse fazendeiro. Uma história triste. A Palmirinha, pessoal, quando ela teve o seu primeiro namorado para se livrar da sua mãe e sair de casa, ela aceitou imediatamente casar com ele. Casou, mas infelizmente essa mulher sofreu muito até no seu casamento, pois ela apanhava daquela pessoa que deveria dar amor e carinho para ela. Mas ela aguentou firme, pois ela tinha que criar as suas filhas. E ela via essa como a saída. Uma alegria que a Palmirinha sempre tinha, pessoal, era estar na cozinha desde pequena. Ela subia em um banquinho e via sendo preparadas as receitas da família e ali ela aprendeu a ter esse gosto, esse amor pela cozinha. Vocês pensam que a Palmirinha desistiu por ter sofrido por tanto tempo na sua vida? Não. Ela fez desse sofrimento uma escada para ela subir e buscar tudo o que ela desejava. Por isso, consideram a Palmirinha como uma vencedora. Uma mulher que não abaixou a cabeça diante das dificuldades e não se entregou. Ela fez daqueles problemas algo que a motivou a chegar aonde ela chegou. Foi uma mulher que lutou bastante para conquistar o seu espaço na televisão, sempre com muito amor e respeito pelos outros profissionais. Então, por isso, para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Cemitério do Morumbi, em São Paulo. Gravei aqui a homenagem para a Palmirinha, né, pessoal? E como eu havia dito, retornando para mostrar a placa. Essa placa aqui, vocês podem ver o local aqui, né, gramado. É nesse local onde ela está sepultada, pessoal. E aqui está a sua placa. Vou mostrar aqui. O seu nome completo, Palmira Nery da Silva Onofre. E a família teve o carinho de colocar aqui na frente, Palmirinha. Ela nasceu, pessoal, no dia 29 de junho de 1931, em Bauru. E faleceu no dia 7 de maio de 2023. Aqui em São Paulo, né, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem para a Palmirinha, né? Retornando aqui novamente. E mostrando a placa que fizeram, né? E também contando um pouco da sua história, né? Ela que lutou tanto e sempre com muito amor, com um sorriso no rosto. Transmitiu tanto amor e carinho através das suas receitas para as pessoas. A Palmirinha, pessoal, viveu 91 anos. Essa é uma homenagem simples, né? Mas que a gente traz com muito respeito para ela que sofria de problemas renais, né? Que se agravaram. Ela deixou três filhas, seis netos e seis bisnetos. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A Palmirinha, pessoal, viveu 91 anos. Amém. 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 É isso aí pessoal, retornando aqui e prestando a nossa homenagem para a Palmeirinha. Essa mulher guerreira que merece, né? Que ela sirva de motivação para tantas mulheres que sofrem na vida, né? Tantas mulheres que estão enfrentando dificuldades sem ver uma expectativa, uma esperança de vida, uma saída. Se inspire de pessoas que fizeram a diferença, assim como a Palmeirinha. Sei que não é fácil. Ela passou por muitas situações e sei que outras pessoas passam por situações difíceis. Mas busque se inspirar nas pessoas que venceram as suas dificuldades. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau. 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 Tchau.